Tudo bom, pessoal? Bom, hoje é o primeiro vídeo que eu tô gravando depois da cirurgia que eu fiz, então tô vivo, né? Um monte de gente perguntou, agradeço ao carinho de todo mundo. Tô meio ainda falando com um pouquinho aí de sensibilidade aqui, foram seis pontos, duas plaquinhas de titânio, então ainda sinto um pouquinho de... tá diferente, não tá doendo, mas tá diferente. Bom, mas vamos lá, então. Hoje eu queria falar pra vocês sobre a China. As pessoas têm enxergado uma série de coisas sobre essa possível guerra que eventualmente a China... A China tá em cima do muro, né? A Coreia do Norte fazendo o que quer, a China em cima do muro. Eles não querem perder o parceiro comercial porque isso já vem muito lá de trás, né? Então vamos tentar lembrar um pouquinho aí da questão histórica disso. isso eu sempre gostei muito de história, porque quando você estuda o passado de algumas situações, de países, de economias, de evoluções, de revoluções, de políticas, você passa a entender um pouco melhor melhor a cultura e o mercado de cada uma daquelas regiões. Então vamos tentar lembrar um pouquinho. Eu não sou um historiador, eu não sou um pesquisador, eu vou tentar buscar um pouquinho aí do que eu sei sobre a Coreia do Norte, né? Na verdade, a Coreia. Se eu não me engano, foi na década de 40 isso. Houve um 30, 40 por aí, eu não lembro direito e eu não fiz também a lição de casa, não fui pesquisar, tá? Havia ali uma dominação japonesa muito grande em cima da Coreia, década de 40, 50, por aí, porque coincide, eu estou tentando coincidir com algumas situações e com a guerra. Então foi por aí, 40, 50. O Japão exercia uma dominação muito forte, uma dominação muito forte e extremamente rígida sobre a Coreia. O território coreano, para os japoneses, tinha uma série de interesses, não só comerciais, como também estratégicos. E eles colocaram ali, tentaram impor ali o que eu particularmente não acho, hoje, nos dias de hoje, naquela época era até comum isso. A gente via isso em uma série de situações, pela própria questão da Alemanha, né? Com Hitler, aqueles anos todos lá atrás. A gente via aí a questão do, até na África, principalmente para o norte da África, a gente via muito isso, da imposição cultural, religiosa e tudo mais. E o Japão obrigou os coreanos a, primeiro, não falar mais coreano, segundo, adotar uma série de costumes japoneses e os restringiu realmente muito a uma série de situações, inclusive é uma miséria financeira muito grande. A Rússia, para variar a Rússia, foi querer comprar briga. E, se eu não me engano, na época era o Stalin que estava na Rússia. Me perdoem se eu estiver errado, mas, se eu não me engano, naquela época era o Stalin. E ele resolveu apoiar o avô, na época, era o general da época, que é o avô do atual Kim Jong-un, acho que esse é o nome do cara, não sei como é que ele é aquele iu lá. E eles armaram a Coreia, os sebeldes da Coreia, na época não havia Coreia do Norte, Coreia do Sul. E eles entendiam que a divisão era o paralelo 36 ou 38, era alguma coisa assim, e aí saiu todo mundo com a bússola lá, para saber onde que era o paralelo 38, desceram armados até os dentes e encontraram a força de resistência financiada, abastecida e armada pelos Estados Unidos. Houveram algumas tratativas, na qual, tipicamente, motivados pela própria cultura russa da época, durante as tratativas, durante as negociações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, para ter um acordo de paz, houve uma invasão, um estouro de fronteira desse paralelo, posteriormente, isso em 1950 e pouquinho já, e aí, com esse estouro de fronteira, os Estados Unidos, de novo, interviu, e foi um caos, de novo, nessa situação, para botar ordem ali, e, desde então, aquilo ali é um grande barril de pólvora. O norte-coreano, o Kim Jong-un, o povo vive numa miséria absurda, numa série de restrições, cíveis, políticas, pessoais, o dinheiro lá é muito escasso, não para o Kim Jong-un, mas para a família e para os protegidos dele, mas para a população em si. Muita coisa vem da Rússia, muita coisa vem da China, muita troca de tecnologia, todo mundo sabe isso, que a Rússia vende por baixo dos panos para muita gente no mundo, muita gente enxerga a Rússia de uma forma diferente do que ela é, mas quem já esteve em Moscou, quem conhece um pouco a Rússia, sabe que ali é um lugar meio dominado pelas máfias e pela politicagem de governo, que o Putin é, na verdade, uma estrutura política sustentada pela própria máfia instituída, é complicada aquela região. Então, o que a China faz? A China quer vender para todo mundo, comercialmente, a China, a China é um... todo mundo fala em escravidão, sou contra a escravidão, sou contra a escravidão, sou dos direitos humanos, sou isso e aquilo, mas você vai lá no shoppingzinho da Avenida Paulista comprar lá os produtinhos falsificados, não vai? Você vai para o Paraguai, você gosta de ir para o Paraguai, comprar as coisinhas chinesas que são baratinhas, o brasileiro gosta de coisa baratinha, então, e eu não estou me escondendo disso não, tá? Eu também gosto de pagar pouco por coisas que eu compro, né? Hoje eu tento ser menos assim por uma visão política diferente, não que eu queira coisas caras, ostensivas, pelo contrário, não faz parte do meu perfil isso, de querer ostentar, pegar alguma coisa, ostentar a marca, que eu não gosto disso, mas eu tenho buscado buscar coisas de uma qualidade aí boa para sair um pouco dessa questão da China, né? Porque a gente sabe que a China é uma escravidão regulamentada, a gente sabe disso, né? É uma escravidão legalizada, a gente sabe como os chineses trabalham, quem trabalhou em obras aí das próprias Olimpíadas no Brasil pode relatar para vocês como eram as obras que foram conduzidas por algumas empresas chinesas. Eu tive uma série de reclamações de clientes meus, no meu escritório, que está no Brasil ainda, de mão de obra escrava, de como eles eram tratados, onde eles dormiam, o que eles comiam, como eles eram pagos, quanto tempo eles trabalhavam, qual era a qualidade dos produtos que eram colocados ali e, como eu digo muitas vezes, o brasileiro grita mais alto por um gol do que grita mais alto por uma injustiça que ele vê todos os dias acontecendo. Então, talvez por isso que o nosso país viva algumas situações que hoje ele vive. E voltando para a China, que é essa coisa esquisita, né? De escravidão, socialismo, uma cultura extremamente rica, né? Culturalmente a China é muito rica, financeiramente também a China é muito rica, mas o povo é muito miserável, né? É um dos países mais populosos do mundo e é uma miséria absurda, é um descaso com uma população muito grande, morreram chinês, é só mais um, né? Infelizmente a forma ali é conduzida dessa forma. E aí, o que acontece? A China quer vender para todo mundo, porque o que importa para a China é o dinheiro. Então, ela não se posiciona, ela não vai se posicionar nunca contra os Estados Unidos, ela não vai se posicionar nunca contra a Rússia, porque ela tem interesses e parcerias com a Rússia, inclusive nas questões militares, na construção de um novo porta-aviões, que diz a Rússia que vai ser o maior porta-aviões do mundo, como se eles tivessem dinheiro para isso, né? Para gastar com isso. Mas, enfim, é melhor se armar até os dentes do que se submeter de novo a uma situação na qual a Rússia foi submetida. E aí, o coreano, o coreano do norte, ele resolve começar a testar mísseis e ogivas nucleares. E ameaça todo mundo, e ele não está nem aí. Eu acho que não existe alguém tão louco no mundo a ponto de morar num país eco desse tamanhinho e falar assim, olha, vou criar bomba nuclear para bombardear os Estados Unidos. Não existe. Você tem que ter uma retaguarda muito grande para bater de frente dessa forma. Mas ele fez isso. Ele disse que ele tem mísseis capazes de atingir os Estados Unidos. O míssel balístico, para quem não conhece, ele sobe, a força dele, na verdade, é na subida. Ele tem que subir, ele sai da atmosfera, e aí é onde ele entra no ângulo de queda. E o que faz, ele pode, inclusive, se fragmentar em outros mísseis, inclusive nucleares. O que faz a grande força de um míssel balístico e a grande distância dele percorrer é justamente esse ângulo de ataque dele e o ângulo de queda dele, que ele sai e volta. Na hora que ele volta, ele não precisa nem ter muita força de propulsão, porque a própria gravidade puxa ele de volta. Então, é como se você tivesse um imã atraindo um míssel nuclear para a sua cabeça. É mais ou menos assim. E a Coreia do Norte não está nem aí. Os Estados Unidos resolveu comprar uma briga agora com a Coreia do Norte. Eles estão testando isso daí faz 4, 5 anos. Mas resolveu comprar agora. Por quê? Por causa do Trump. O Trump quer guerra? Não, o Trump não quer guerra. Eu, particularmente, acho que essa guerra não ocorre. Porque... Minha opinião pessoal, eu acho que deveria realmente invadir e acabar com essa brincadeira nuclear deles. Porque isso pode matar muita gente. Eu tive até alguns... Dois comentários num vídeo. Tive uma série de comentários num vídeo que eu falei sobre isso. Que eu era a favor da invasão. E as pessoas falam Pô, mas você não sabe quantas pessoas vão morrer, quantos inocentes, quanto isso, quanto aquilo. Não, eu sei. É o contrário. Eu tô tentando evitar o contrário. Porque se ele pega... Se o coreano, o norte-coreano, resolve soltar um míssil desse. E ele não vai soltar um, né? Porque ele vai querer soltar em vários lugares. Porque ele não é louco de soltar só um. E se ele for louco, ele vai ter que soltar vários. Pra realmente arrebentar uma série de lugares. Porque ele sabe que ele vai morrer. Então ele vai matar um monte de gente, um monte de crianças, um monte de família que não tem nada a ver com isso. Que nem sequer votou no Trump. Que não tá nem aí com o Japão. Que não sabe nem onde que tá a Coreia do Norte. Vai acordar e vai ouvir um barulho. E alguns segundos depois vai ver tudo pegando fogo. Então, eu particularmente sou a favor da extinção dessas armas de destruição em massa. Se um louco resolve colocar essas armas de destruição em massa e demonstra claramente a ser radical... Eu não gosto de radicalismo. Eu não gosto de radicalismo nem político e nem religioso e nem nada. Eu acho que tudo que é radical, que é o extremo, é destrutivo. Essas pessoas não podem ter esse tipo de armamento. Porque historicamente essas pessoas fizeram e fazem besteira. E a gente não pode deixar o mundo ou outros países ali em volta totalmente vulneráveis a isso. Você, por exemplo, você tá no Brasil, você fala poxa, vai... Soou um alarme aqui de... Ah, o Brasil vai ser invadido ali, sei lá, em São Paulo. Ótimo. Você corre ali pro Mato Grosso do Sul. Não vai chegar a bomba nuclear lá. Mas e o Japão? Ele vai correr pra onde? Pra dentro do mar? Vai sair todo mundo de barco remando ali pelo Pacífico e vem embora aqui pra Califórnia. Porque... Não tem como, né? Tem lugares ali que são muito pequenos. Os sul-coreanos. O sul-coreano vai fazer o quê? Vai entrar pra China? Ou vai pra Rússia? Que são inimigos políticos deles. Então, são coisas que as pessoas muitas vezes não pensam que em volta aquilo ali é um barril de pólvora e que precisa ser apagado. Ou, pelo menos, precisa ser desarmado. Às vezes, a gente não precisa destituir alguém de um poder político. A gente precisa conscientizar essa pessoa e essa região de que a coisa não vai funcionar desse jeito. Sinceramente, o que eu acho? Eu acho que o Trump deu mais uma tacada de mestre. Ele mandou dois porta-aviões pra lá que já tinham. Os porta-aviões ali com o norte-coreano fazendo besteira ou não eles já estariam ali porque já estava programado esse exercício junto com a Austrália há um ano e meio atrás. E já estava programado esse exercício com a frota japonesa desde o começo do ano. Então, assim, ele estaria ali naquela região de qualquer jeito. Só que o Trump, muito inteligente, resolveu explorar isso de uma forma política e com mídia aproveitando a situação. Ah, já que ali está tendo esse burburinho, deixa eu começar a pressionar o norte-coreano. e começou a ir embora pra vários países vender os escudos de mísseis. Vendeu um escudo de mísseis pra Arábia Saudita por 380 bilhões de dólares. Vendeu um escudo de mísseis pro Japão por 230 bilhões de dólares. Reforçou o escudo de Israel por 280 bilhões de dólares. Vendeu pra Espanha um sistema de defesa por 150 bilhões de dólares. Ou seja, só nesses primeiros dias dessa tal, dessa guerra, injetou-se na economia americana quase um trilhão de dólares. O cara é gênio. Ele se aproveitou de uma situação da qual se vai ter guerra mesmo ou não, não importa. Só um porta-aviões que está ali, só um, já é capaz de arrebentar a Coreia do Norte. Aquela Strike Force que está na Coreia do Norte, a primeira que chegou lá com o Carl Vinson, quem não lembra do Carl Vinson, foi de onde jogaram o corpo do Bin Laden. Foi do porta-aviões que jogaram o corpo do Bin Laden no oceano. Só esse Strike Force do Carl Vinson já é um dos mais fortes dos Estados Unidos e ele já tem capacidade bélica suficiente pra acabar com a Coreia do Norte, riscar a Coreia do Norte no mato. Aí eles falaram, não, agora nós vamos mandar mais um porta-aviões pra lá. Não é que eles mandaram, já estava previsto que ele iria fazer exercícios lá. Porque o Carl Vinson já está terminando o tempo de deployment, de missão do Carl Vinson. Então ele tem que voltar para os Estados Unidos. Ele vai voltar agora pra base dele nos Estados Unidos pra uma série de coisas. Primeiro, porque os militares que estão dentro dele já acabaram o tempo de deployment dele. Então ele tem que vir de volta pra casa e vão entrar outros, vão fazer manutenções no barco, eles já estão os anos necessários, os anos de deployment, eles já estão cumpridos. Então as pessoas precisam voltar e ele vai ser substituído agora por esse outro porta-aviões que chegou. Então tudo isso já era coisa que estava prevista e que foi explorado pela mídia, politicamente direcionado, pra que todo mundo se atentasse e começasse a se armar pra uma eventual guerra. A maior indústria bélica é a americana. Apesar de muita gente acreditar na indústria bélica soviética, não é soviética não, é russa, né? A maior é a americana. Quem acompanhou os movimentos da Bolsa nesse período da indústria bélica, tá? Movimento de indústria bélica, movimento de Bolsa de indústria bélica, nesse período em que a tal guerra vem se movimentando, viu o quanto houve de valorização das ações dessas empresas. Quem acompanhou as negociações do Trump, as viagens do Trump pra países estratégicos que historicamente compram armamentos dos Estados Unidos, viu o número que essa história toda gerou de arrecadação interna. Aí nós estamos falando em dois meses uma arrecadação de quase um trilhão de dólares pra economia americana. Fora o que ele já captou de investimentos, fora o que ele já fez de anúncios, de cortes, de impostos e uma série de coisas. Então, sinceramente, eu acho que não tem guerra coisa nenhuma. O que precisa tirar o coreano de lá? Precisa. precisa fazer uma limpeza naquela região porque aquilo ali virou realmente um barril de pólvora, virou com certeza absoluta. Mas, hoje, a diplomacia tem se esbarrado numa série de questões que nós temos a ONU, nós temos os aliados dos Estados Unidos que hoje são a maioria dos países. Por mais que as pessoas pensem, não, a China tem um poder bélico grande, a Rússia tem um poder bélico grande, mas não dá, não dá. Eles não suportariam uma guerra nesse sentido. Eles sabem disso. então, a Rússia troca muitas farpas militares com os Estados Unidos, mas isso é histórico, desde a época da Guerra Fria, vocês lembram da Guerra Fria? Então, sinceramente, eu acho que tudo isso tem um fim econômico muito grande, muito bem pensado, estrategicamente bem pensado por um cara que é do mercado, que é um, hoje, se é o presidente dos Estados Unidos, que ele é inteligente, ele é doido, mas ele é inteligente e está trazendo muitos recursos financeiros para dentro da economia, está gerando empregos em muitos lugares. Quem está aqui nessa região, sabe, quem está dentro dos Estados Unidos, comece a olhar quantas placas existem nas lojas dizendo que procura-se empregados, que precisa-se de auxiliares, de funcionários, de balconista, de garçom, de gerente, de vagas, inclusive, de alto nível, a gente vê vários, 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 vários mesmo. Hoje, as pessoas todas estão pedindo documento, porque ninguém hoje está querendo arriscar contratar alguém sem documento e, de repente, tomar uma fiscalização, mas existem muitas vagas, muitas mesmo, porque a economia está muito aquecida. Então, essa guerra da Coreia, para mim, foi um ponto que foi explorado, usado, de uma forma muito inteligente para se explodir ainda mais a economia e trazer mais recursos para dentro dos Estados Unidos. Tudo que eu falei para vocês está noticiado, está nos jornais, está nítido, aqui nos Estados Unidos foram muito divulgados essas vendas desses acordos, desses contratos assinados com esses diversos países e foram só esses por enquanto. Quanto mais a frota americana, a japonesa agora, estiver lá na Península Coreana ou nas proximidades, fazendo os exercícios militares deles de praxe, deixa divulgar o que quiser, mais gente, mais governos vão querer se proteger, vão querer se armar. Aqui dentro dos Estados Unidos, eu vi uma reportagem na sexta-feira passada que eu estava, logo depois da cirurgia, eu fiquei sentado na sala de recuperação e fiquei lendo um jornal, sangrando pra caramba, mas lendo um jornal, que estava falando que o número de armas vendidas dentro dos Estados Unidos nos primeiros dois meses do governo do Trump cresceu em 12%. Armas pra pessoas mesmo, não pra fora, não pra exportação, não pra... Não, armas dentro do mercado mesmo, ou seja, as pessoas estão nessa e isso gera bilhões, trilhões de arrecadação pro governo. Movimenta demais a economia, culturalmente movimenta demais a economia. Então, gente, essa é a minha visão dessa guerra, eu acho que isso é um tiro comercial, não macho que vai vir guerra nenhuma. Muita gente perguntou pra mim, pô, mas qual a chance deles bombardearem os Estados Unidos? Zero. Hoje, os Estados Unidos têm o SHIELD, que é a barreira de mísseis que eles têm, foi feito aí um acordo lá atrás, Estados Unidos e Rússia, não, vamos fazer realmente a barreira de mísseis balísticos exclusivamente nas capitais, Washington e Moscou. Mas a gente sabe hoje que isso não é mais realidade, existem diversos pontos, aqui na Flórida a gente sabe de três, pelo menos, pontos de lançamento de mísseis antibalísticos, que é uma coisa engraçada, eu fico imaginando, o nível de tecnologia, porque um míssel balístico ele vem com uma precisão bacana, e é basicamente você atirar uma bala para parar a outra bala, porque proporcionalmente imagina um nível de precisão que deve ter um míssel antibalístico, então, e a força que ele deve ter de destruição para destruir o míssel lá em cima, deve ser uma coisa muito, uma tecnologia que é muito, muito, muito doida, muito legal. Então, todo mundo sabe que nos Estados Unidos tem isso, tem os barcos, os navios de guerra que ficam sempre patrulhando as costas, e todos eles tem equipamentos antimísseis, então, particularmente, eu não acho que vá, não chega aqui, Israel também é outro lugar que está praticamente, o céu de Israel está totalmente fechado por escudos antimísseis, muitos outros países hoje estão investindo nessa questão, que propositalmente, foi tudo gerado por isso. então, gente, eu não acho que há qualquer risco, não acho que há, muito menos para o Brasil, Brasil, menos ainda, vou fazer o que há, vamos bombardear os brasileiros, para quê? Deixa, só tira os políticos da cadeia, está acabado o país. Então, eu não acho, não vejo essa guerra acontecendo, se for acontecer alguma coisa, vai ser alguma coisa muito cirúrgica para tirar o norte-coreano do poder, bombardear os locais onde estão sendo feitas essas bombas nucleares e só, mais nada, certo? É isso aí, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, de novo, agradeço a todo mundo que mandou mensagem por causa da cirurgia, foi, graças a Deus, deu tudo certo, tem mais duas ainda pela frente, para deixar tudo certinho aí, agora é só esperar esse implante ósseo absorver, cicatrizar e a gente vai para a próxima fase disso aí. Eu quero soltar um vídeo na próxima semana falando sobre essa questão de emprego, eu vou tentar levantar esses dados aqui, se eu não conseguir na próxima, solto na outra, mas eu acho que é bacana para a gente ter um paralelo entre o nível de empregos no Brasil, o nível de empregos nos Estados Unidos, alguma coisa do Canadá, porque eu recebi algumas informações do Canadá também, e algumas coisas da Europa, porque tem muita gente me perguntando sobre o mercado na Europa, como é, como não é, um dos meus sócios é britânico, ele está lá, inclusive, agora em Londres, ele fica bastante em Londres, até por sinal, e eu quero trazer, quero começar a trazer para vocês algumas informações para abrir um pouco mais a cabeça de vocês e tratar todo esse assunto de uma forma macro, eu acho que quando você pensa em investir fora do seu país ou morar fora do seu país ou buscar alguma coisa diferente fora do seu país, a gente tem que abrir a cabeça e pensar macro, a gente tem que olhar aonde a gente vai se adaptar melhor culturalmente, financeiramente, economicamente, tudo, a gente tem que olhar para todos os lados para ter um pouco mais de informação na mão, então eu vou tentar trazer esse tipo de informação para vocês e não falar especificamente só de Estados Unidos porque eu gostaria de abrir um pouco mais a cabeça de vocês, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus.